Fala pessoal, tudo bem com vocês? Em alguns vídeos aqui no canal eu falei sobre como comprar bitcoins e da importância que eu enxergo de ter bitcoins em uma carteira de investimentos como reserva de valor. Vou deixar os links desses vídeos aqui na descrição desse vídeo. Mas fato é de que se você comprou bitcoins, você precisa declarar a posse desses bitcoins na sua declaração de imposto de renda e é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Para quem não sabe, a Receita Federal editou em 2019 uma instrução normativa, a instrução 1888 de 3 de maio de 2019, no qual ela fala sobre a exigência de se declarar as operações envolvendo criptomoedas como o bitcoin. E com base nessa instrução normativa, então, é que você, investidor, precisa declarar os bitcoins que você comprou na sua declaração manual. Para isso é muito simples, basta você ir na aba Bens e Direitos, eu vou mostrar aqui uma foto dessa aba da sua declaração. Para você não ter dúvida, usar o código 99 Outros Bens e Direitos e no campo discriminação, informar a quantidade de bitcoins que você tem quando foi feita essa compra, em que exchange e qual foi o valor dessa operação. Fazendo isso, você cumpre com a exigência de informar para a Receita Federal os bitcoins que você tem em sua posse, os bitcoins que você tem em carteira. Assim como você já faz com ações, fundos imobiliários e por aí vai. Além disso, é muito importante você saber que, assim como no mercado de venda de ações, existe a isenção mensal de até 20 mil reais por mês para ganho de capital, em que você não precisa recolher imposto de renda, no caso de bitcoins também existe essa mesma isenção. E ela é para vendas de bitcoins com ganho de capital de até 35 mil reais por mês. Então se você obedece esse limite mensal de vendas de até 35 mil reais por mês, você não precisa pagar imposto de renda. Mas o fato de você não precisar pagar imposto de renda, de emitir uma DARF e fazer o pagamento, isso não te isenta de ter que declarar essa venda. Isso é feito na aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva bar definitiva. Lá você tem que informar o dia que você vendeu, por quanto você vendeu, e informando para a receita que você fez uma operação de venda isenta. E lembrando também que se você vende acima de 35 mil reais por mês, você tem que recolher imposto de renda gerando uma DARF e fazendo o pagamento até o último dia útil do mês subsequente, obedecendo a uma alíquota progressiva, que eu vou deixar um quadrinho aqui na tela, sendo que a alíquota que majoritariamente nós, pessoas comuns, vamos pagar, caso a gente faça uma venda de mais de 35 mil reais por mês de bitcoin, é a alíquota de 15%, correspondente ao ganho de capital de até 5 milhões de reais. Ultrapassado esse limite de 5 milhões de reais, as alíquotas vão aumentando, mas creio que isso não vai ser o comum, vai ser o corriqueiro para investidores, pessoas físicas, como a gente. Então, sabendo disso, não é porque você investe em bitcoin que você está desobrigado de repassar para a Receita Federal as informações relativas à sua posse, à sua propriedade deste criptoativo. Então, não se esqueça na declaração que já está chegando daqui a pouco, se você comprou ou vendeu ou detém bitcoins em sua carteira de investimentos, não se esqueça de acertar as contas com o leão e declarar tudo certinho para que você não tenha problemas futuros com a Receita Federal. Combinado? Por hoje é isso e até o próximo vídeo.